Gente, olha onde esse bichinho foi achar de fazer um ninho. Não dá nem para acreditar. Olha que coisinha mais linda. É o ninho de Saruê. Olha o filhotão lá que bonitinho. Fofo demais, né? Só que ele não pode ficar aqui não. Isso aqui come todos os ovos da galinha da gente. Então nós vamos capturar ele para levar lá para a reserva. Que ele é bonitinho, ele é. Olha que coisinha mais fofinha. Se não comesse os ovos da galinha da gente, né? Bravo que isso é ele, viu? Calma, ninguém vai fazer mal para você não, rapaz. Você vai lá para um lugarzinho bem bonito. Agora nós vamos levar ele e soltar lá na reserva. Que bonitinho, que bonitinho, que coisinha mais linda. Ele levanta na cama, né? Que bonitinho, mamãe, que coisinha mais linda. Olha, gente, se soltar ele daqui, olha o que os cachorros fazem. Então a gente não pode deixar ele daqui, porque os cachorros vão matar. Então na resposta eu vou levar ele para a reserva. Agora abre o correio aí, viu? Gente, o Saruêzinho, ele era muito esperto, viu? Nem precisou levar ele para a reserva. Ele rasgou o saco onde ele estava e vazou. Foi embora. Mas pelo menos a gente salvou ele dos cachorros, né? Ele se mandou, abriu o saquinho e vazou. Que bom, né, gente? Pelo menos ele procurou um lugarzinho para ele. Música